A falta de saneamento básico, basicamente, causa impacto na saúde. O que é mais relevante, causa impacto na formação da capacidade cognitiva das crianças. Isso já é comprovado. Até os 5 anos de idade, o ser humano forma a sua capacidade das sinapses, de aprender e de reter conhecimento. As crianças que estão sujeitas a áreas sem saneamento, têm mais doenças, têm doenças constantemente. Isso afeta o desenvolvimento delas. Então, a falta do saneamento, antes de tudo, está criando uma população de pessoas que não conseguem aprender, que não conseguem desenvolver todo o seu potencial. Isso é muito injusto. Não é tão caro assim para o país resolver essa questão e você oferecer uma condição de ensino para quem pode aprender. Então, hoje, você está tomando a capacidade de aprendizado dessas crianças. Isso também traz consequências no orçamento público. As prefeituras, o Estado e a União gastam muito dinheiro para curar as pessoas de doenças veiculadas com a água. O orçamento público estaria muito menos onerado se você tivesse um saneamento adequado e o Estado não tivesse que gastar tanto dinheiro para consertar o que está errado. A U.S. O orçamento público estaria muito mais feliz. Obrigado.